Eu vi o teu olhar e sonhei com você E acordei fazendo planos e declarações pra te dizer No sonho eu superei o meu medo de amar E foi tão bom que eu vivi que eu fiz esforço pra não acordar Mas no mundo real você me quis e disse sim Agora eu tenho um grande amor Até que enfim pedi pra Deus e Ele enviou Você pra mim Agora eu tenho um grande amor Até que enfim pedi pra Deus e Ele enviou Você pra mim Só pra mim O sonho eu superei o meu medo de amar E foi tão bom que eu vivi que eu fiz esforço pra não acordar Mas no mundo real você me quis e disse sim Agora eu tenho um grande amor Até que enfim pedi pra Deus E Ele enviou Você pra mim Você pra mim Agora eu tenho um grande amor Até que enfim Até que enfim pedi pra Deus e Ele enviou Você pra mim Você pra mim Linda como o céu e o mar Não me canso de te olhar Você é o meu paraíso Quero sempre te amar Quero sempre te amar Existe algo em você E me faz acreditar Esse amor é verdadeiro E não vai acabar Vai durar Vai durar Para sempre Eu jurei que não vou te fazer sofrer Te prometo que não vou te fazer chorar Só vou te amar Só vou te amar Eu jurei que não vou te amar Eu jurei que não vou te fazer sofrer Te prometo que não vou te fazer chorar Só vou te amar Só vou te amar Linda como o céu e o mar Não me canso de te olhar Você é o meu paraíso Quero sempre te amar Existe algo em você Que me faz acreditar Que esse amor é verdadeiro E não vai acabar Vai durar Para sempre Eu jurei que não vou te fazer sofrer Te prometo que não vou te fazer chorar Só vou te amar Só vou te amar Só vou te amar Eu jurei que não vou te fazer sofrer Te prometo que não vou te fazer chorar Só vou te amar Só vou te amar Eu jurei que não vou te fazer sofrer Eu jurei que não vou te fazer sofrer Te prometo que não vou te fazer chorar Só vou te amar Só vou te amar Eu jurei que não vou te fazer sofrer Nem mesmo as novelas tiveram amor Que comparasse ao meu Nem filme de romance Tiveram as cenas que a gente viveu Vou ficando louco Por saber que foi tão pouco o meu melhor Não sei dar o troco Vai Eu quero encontrar a paz de novo Vai Mas saiba que você perdeu o amor gostoso Vai Vai Então vai Então vai Então vai Vem a minha tiqueira Nem mesmo as novelas tiveram amor que comparasse ao meu Nem filme de romance tiveram as cenas que a gente viveu Tô ficando louco, vou saber que foi tão pouco o meu melhor Não sei dar o troco Vai, que eu quero encontrar a paz de novo Vai, eu saiba que você perdeu o amor gostoso Vai, vai, então vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Meu coração está dividido Eu não sei mais o que fazer pra ter você E tudo isso que me faz sobreviver Tudo é tão lindo com você Mas tenho medo de sofrer Quero ao teu lado ser o meu lado Luto, eu luto por você Me faz chorar Me lamentar Não tenho forças pra tentar Continuar Mas na verdade ser você Eu não sei mais o que fazer pra ter você E tudo é tão lindo com você Tudo é tão lindo com você Meu amor Oh Eu não sei mais o que fazer pra ter você Tarde demais Tarde demais Não volto atrás Quero saber Se vai querer Que eu suma de uma vez Melhor assim Vou ter um fim Meu coração Já se cansou De tentar um novo amor Se não deu certo Se não deu certo Ficarmos perto Pode até não parecer Que eu gosto de você Vou viver Vou viver na solidão A saída contra a mão Da contra a mão Pode até não parecer Que eu gosto de você Vou viver na solidão Pra sair da contra a mão Da contra a mão Tarde demais Não volto atrás Quero saber Se vai querer Que eu suma de uma vez Melhor assim Vou ter um fim Meu coração Já se cansou De tentar um novo amor Se não deu certo Ficarmos perto Pode até não parecer Que eu gosto de você Vou viver na solidão Pra sair da contra a mão Da contra a mão Pode até não parecer Que eu gosto de você Que eu gosto de você e eu gosto de você E eu gosto de você Yeah, 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 yeah Vou viver na solidão Na saída contra a mão Da contra a mão Pode até não parecer que eu gosto de você Vou viver na solidão, na saída contra a mão Na contra a mão Abre o jogo de uma vez Diz tudo o que você sempre me fez Não peça pra me perdoar Já fez de tudo, não vou me enganar Entreguei minha vida Você não soube usar Agora não vou mais desperdiçar Não dá pra voltar no tempo E apagar por dentro Tudo o que me fez Agora é minha vez Você brincou comigo Caí no teu feitiço Mas me libertei Acabou, cansei Não deu tempo pra falar O quanto que eu tinha pra te amar Como um jogo eu entrei Nas minhas fichas apostei Te entreguei minha vida Você não soube usar Agora não vou mais desperdiçar Não dá pra voltar no tempo E apagar por dentro Tudo o que me fez Agora é minha vez Você brincou comigo Caí no teu feitiço Mas me libertei Acabou, cansei Meu amar de solidão Eu preciso reciclar meu coração Esquecendo você Esquecendo você E eu sei Que eu te amei Foi você Foi você que jogou fora O que eu te dei Não dá pra voltar no tempo E apagar por dentro Tudo o que me fez Agora é minha vez Agora é minha vez Você brincou comigo Caí no teu feitiço Mas me libertei Acabou, cansei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei No meu quarto já tenho seu roupão Tá no meu cabide de parede Só de olhar Aumenta a minha sede De te ver aqui no meu colchão Tomando um vinho Cabernete Ou bolo com sorvete Meu edredom Já tem seu cheiro impregnado O seu batom Ficou na minha camisa manchado Sua lingerie Guardei Guardei no porta-luas Do carro Mas se eu te perder Eu sei Que eu vou ficar Só os trapos Bebendo Doido Apaixonado No meu quarto No meu quarto já tenho seu roupão Tá no meu cabide de parede Só de olhar Só de olhar Aumenta a minha sede De te ver aqui no meu colchão Tomando um vinho Cabernete Ou bolo com sorvete Meu edredom Meu edredom Já tem seu cheiro impregnado O seu batom Ficou na minha camisa manchado Sua lingerie Guardei no porta-luas Do carro Mas se eu te perder Eu sei Que eu vou ficar Só os trapos Bebendo Doido Apaixonado Bebendo Doido Apaixonado Bebendo Doido Apaixonado Apaixonado Bebendo Amor bandido Eu do seu lado corro O perigo E já não sei viver Desse jeito Não Te entreguei Meu coração Mergulhei Nessa paixão Por você Por você Não é só medo Estou percebendo O teu jeito Estou sentindo Uma diferença Em mim Já me magoei Demais Pra mim Já tanto faz Te perder Te perder Sua promessa Já não vale mais Não consigo acreditar Acreditar Esse teu jeito Vem seguro Que me deixa No muro Você vai Me enganar Não é só medo Estou percebendo O teu jeito Estou sentindo Uma diferença Em mim Já me Já me magoei Vem seguro Vem seguro Que me deixa No muro No muro No muro No muro No muro No muro